Mano, olha isso aqui, olha isso que o Vinete achou, olha isso, olha, olha, tá olhando, você tá olhando isso, você tá vendo, parece que não tá focando Que que é isso? Tá vendo? Segura, segura, é um pelo, pelo, é um pelo! É um pelo azul de quem? Exatamente, do Huggy Huggy, Huggy, acho que é assim que fala, aquele bicho azul do Pop Playtime que eu falei que tava aqui, perseguindo a gente, vigiando a gente Ele apareceu, você lembra que ele foi com tudo, me deu um mó susto lá na minha cara, e depois disso eu achei isso aqui lá no chão do quartinho que ele tava escondido É um pelo dele, é um pelo dele, é um pelo azul, porque eu achei o pelo dele, isso aí é porque você não toma banho, né, Lidinho, mas eu vou deixar aqui, ó, aqui, ó, guardadinho aqui Lá no chão onde ele tava, e que que eu vou fazer? Eu vou guardar esse pelo aqui, porque eu não sei o que eu tenho que fazer É assim, a gente tem que bolar um plano, uma armadilha, alguma coisa pra gente tentar vencer esse monstro azul Então eu vou guardar aquele pelo azul, até a gente descobrir o ponto fraco dele, alguma coisa que a gente pode fazer, porque vai que a gente pode usar esse pelo azul pra fazer, sei lá, alguma magia, alguma coisa pra vencer ele, mandar ele pro portal, sei lá, sumir com ele Eu ainda acho que aquilo ali é uma armadilha, ele deixou de propósito Não, não acho, eu acho que ela é porque, tá vendo o tamanho do pelo? É normal, é igual o cachorro, o cachorro se mexe, cai pelo, ele se mexeu e caiu um pelo dele no chão Então a gente tem o DNA dele, se ele fizer alguma coisa eu vou levar na polícia e falar assim, ó, é o DNA do bicho azul que tá atrás da gente Ó a polícia, você vai achar que eu sou louco? Vai, vai querer me terminar? Vai, mas eu tenho a prova, não tem como falar que eu não tenho a prova, eu tenho a prova Eles vão rir na sua cara, Vinícius Mas eu tenho a prova do bicho azul Ai, Vinícius do céu, eu não aguento mais essa história de bicho, disso, da azul, de colorido, de arco-íris Nossa, e agora, o que nós vamos fazer? Só nós dois Parça, é o seguinte, ó, o Cartoon Cat você é a faca borracha O Benji, ele é uma tinta também O Siren Head, nem sei como que vence o Siren Head, ele é uma sirene imensa, ela só queima aquela sirene dele, não sei Mas esse bicho azul, ele é desconhecido pra mim, parça, ele é novo, eu não conheço Eu não sei qual o ponto fraco desse bicho feio, eu não sei como que eu posso vencer ele, borracha não vai vencer Se eu dar um socão na cara dele, provavelmente não vai dar certo também, porque ele deve ser imortal, porque ele é uma pelúcia Uma pelúcia não tem um coração, uma pelúcia não tem alma, é o cão que tá ali dentro Ai, a pelúcia bonitinha Ele não, ele até viu a boca dele, ele... Tem vente até no céu da boca Vinícius, eu tô achando isso daí é tudo uma furada Não sei, parça, a gente precisa vencer ele de alguma forma Será que ele tá naquele quartinho ainda? Não pensa muito, não pensa muito, porque a sua cabeça não pode pensar muito A cabeça pensa demais, porque eu sou um gênico E se a gente voltar lá, será que ele tá lá ainda? Eu não vou lá, não, Vinícius, tem medo? Lá tá tudo escuro Vai lá você que eu fico aqui, daí você me fala Eu vou lá ver Pode ir E se ele tiver, vou tentar negociar com ele Vinícius, se ele tiver, ele não vai deixar você nem sair vivo É o Venete, o Venete é o bravo, se ele quiser fazer alguma coisa comigo, ele já tinha feito Aham Ele veio com a boca aberta, assim, nhau, na minha cara, aí pegou e sumiu É porque ele tá fazendo joguinho, ele tá querendo alguma outra coisa, tenho certeza Então, eu quero saber o que ele quer, pra mim poder negociar com ele E a gente tentar chegar num acordo, porque senão a gente vai ter que sair no soco aí com o Venete bravo versus Hulk Young Eu tô achando que ele conversou os outros monstros lá do outro portal e ele fala que tem que ser assim, tem que fazer assim pra pegar nós Mas eu tô falando que eu vou lá no fundo ver se ele tá lá, mas e se eu for e dar de cara com ele, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que se eu encontrar esse bicho? Vinícius? Ah Você não falou pra mim que esse telhinho aqui do monstro, do bichinho era importante? Por que que tá jogado aqui? Ué, mas eu guardei ali em cima Mãe Você deve ter batido a mão Parça, não é possível É outro Olha o que eu guardei aqui Vinícius, como assim outro? Então ele tá aqui dentro, Vinícius Vinícius, ele tá aqui dentro de casa, Vinícius Só tem, é, só pode ser isso, parça Se tá aparecendo outro, mas tava aqui até agora e não tinha esse pelo no chão Agora aparece o pelo A única justificativa que eu posso dar É que ele tá invisível É que ele tá invisível e tá andando entre a gente aqui dentro da casa Então a gente tem que dar uma olhada aqui dentro de casa, porque ele deve tá aqui E você viu que aquela vez deu certo A gente foi olhar lá no fundo e a gente deu de cara com ele E tenho certeza que ele tá aqui Então, parça Eu acho que ele é, agora sim Eu acho que ele tá deixando esse pelo de propósito aqui dentro de casa Tá doida? Agora eu tenho quase certeza que ele tá deixando esse pelo de propósito pra mostrar Tipo, afrontando a gente que ele tá aqui perto da gente e a gente não vê ele e não faz nada Tá acabando com a minha beleza, tanto bicho Então já acabou, né, Letinha, com essa cara Tá com medo? Primeiro lugar de tudo, ele tem que estar aqui perto da gente, por aqui Vamos olhar ali no estúdio, eu tenho certeza O que você vai fazer? Vou pegar isso aqui Ah, então você virou um super-herói agora Você virou o Capitão América A gente tem que estar protegido Eu medo isso aqui na cabeça dele Mas ele é invisível, não adianta você ter uma armadura Como chama isso aí? Nem esse é o nome disso Não, parça, aqui não tem nada Só tem na cabeça de um amomo aqui no chão Tá doida, ô? Vai destruir tudo Vamos ver pra lá Vamos ver aqui, Vinícius Deixa eu ver Deixa eu mostrar pros venetinhos Segura aqui Venetinhos, aqui é um ponto estratégico Uma janelinha pequenininha A cachorra tá vendo pra gente lá, olha Olha lá A gente não olha tudo aqui de cima Pra ver, às vezes o bicho tá lá fora escondido E não vê a gente aqui Mas aparentemente não está Mas ele tá aqui dentro Não tem lote de estar lá fora Ali é a entrada da casa Vai, vamos lá nos quartos A gente tem que ir lá nos quartos dar uma olhada Ai, tô com medo Vamos! Parça, o Guilherme! Ai, meu Deus! É o Guilherme, parça! Ai, pode cair! Me ajuda! O Guilherme tá no chão, parça! Parça, eu não acredito, velho! Ô, Vinícius, cadê ele? O que é isso no chão? Ele tá cheio de sangue, Vinícius Ele tá machucado! Meu Deus! Espera! Dá licença, Vinícius Deixa eu ver! Tá mó silêncio O que aconteceu agora? Vai, Letinha, vai! A mão dele sumiu aqui, ó! Tá tudo bagunçado aqui, Vinícius! Tá tudo bagunçado, não tem! Sumiu aqui! Parça, cadê o Guilherme? Vinícius, tá tudo bagunçado aqui, Vinícius! Vinícius, me ajuda! Parça, olha aí dentro! Não tem nada aqui, Vinícius! Não tem nada, não tem nada! É coisa nossa! Parça, não é possível isso! A gente vai ter que fazer alguma coisa! E se esse bicho matou o Guilherme? Ele é invisível! Ele é invisível! E se ele devorou o Guilherme? Engoliu o Guilherme? Eu acabo com ele! É invisível, a gente não vai ver! Porque olha isso! Tava sangrando, o parceiro tava sangrando! Ele tava machucado! E puxou ele até aqui! E a partir daqui sumiu! Acabou! Pai, vamos! Pai, vamos! Obrigado.